Fala galera, tudo beleza? Eu sou Vanessa Harrison e você está na Vanavã. Hoje vamos ver comprinhas lá da Shein em mais de 2 mil reais, então vem comigo que é coisa pra caramba. Mas antes, já garante aquele like maneiro, deixa o like maneiro aí meu povo. E se tu é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já se inscreva neste canal e vem fazer parte da família que cresce cada dia a mais e eu sou muito grata a vocês. Gente, tenho que informar pra vocês que essa aqui já é a parte 5. Porque é muita compra mesmo, né? 2 mil reais eu nunca pensei que era tanta compra na minha vida de roupa. Dá muita coisa, rende muito comprar lá na Shein. Mas se tu ainda não assistiu as outras partes do vídeo, a 1, a 2, a 3, a 4, não tem problema. Pode assistir essa daqui tranquilamente. Tô mostrando pra vocês os pacotinhos que eu comprei, as coisas que eu fui taxada, que eu não fui taxada. Mostrando todas as roupas pra vocês e acessórios que eu tô comprando por lá. E aí se tu quiser assistir depois as outras partes, vou deixar aqui uma playlist no card. E também aqui na descrição do vídeo o link dos outros vídeos. E aí tu vai assistir depois. Não precisa ir assistir agora correndo não. Pode assistir esse vídeo aqui tranquilamente, vendo as comprinhas deste vídeo. E aí depois tu vai assistir os outros vídeos. Não vai dar diferença, ok? Então agora eu não vou ficar enrolando não. Tô mostrando aí pra vocês os pacotes nos quais eu fui taxada. Os que eu não fui taxada, porque sim eu fui taxada em alguns pacotes. E a gente vai conferir tudo isso. Vamos conversando sobre isso. Então bora lá no ponto. Já vamos começar a abrir aqui, porque tem bastante coisa. Esses pacotes são enormes. E aí eu vou falar pra vocês a taxação. Quando chegar no pacote da taxação, fui taxada em dois desses pacotes. A maioria não fui taxada. São pacotes grandes, né? Só fui taxada em dois. Um eu abri no vídeo anterior, na parte dois. E o outro ele tá aqui ainda pra abrir. Aí a gente vai conversar sobre isso. Quando chegar lá, não sei se é esse pacote. Pode até ser que seja esse daqui mesmo, né? Pode ser. Quem sabe? Porque é muita coisa. Então nem sei o que tem em cada pacote. Mas quando eu vejo as roupas, eu sei em qual que foi a taxação, tá? Não foi nesse daqui. Já tô vendo aqui. Não foi nesse daqui. Nesse daqui, olha só. Eu comprei uma mochilinha muito linda, de feitona. Gente, nunca vi uma mochilinha dessas. Olha que coisa mais lindinha. É muito bonitinha. Olha isso. Essa mochila aqui, olha que linda. Ela abre aqui atrás. Tá vendo? Esse bolso aqui atrás. Ela tem um bolsão aqui atrás, né? Na verdade, ela... Ah, não. Tô falando besteira, gente. Desculpa. Agora que eu lembrei. Tanta coisa que a gente compra que a gente quer ficar doida. É assim. Essa parte da frente tem esse bolsão aqui. Nessa parte da frente, só que é um bolso meio raso. Como que eu tô vendo aqui, ó. Vou ver a mão. Parece a maior, né? Mas é atrás a grande jogada dessa bolsa linda aqui, dessa mochilinha. Eu adoro essas mochilinhas assim. Olha só. Ela é antifurto. Fica atrás, nas costas, a abertura dela. Olha que lindinha. Nossa. Ela tem um espacinho bom. E ela tem um bolso por dentro também. Um outro bolso aqui dentro. Isso é muito bom, né? E ela vem com um pompomzinho ainda e com uma outra alcinha. Vou mostrar pra vocês, né? Com mais detalhes, é claro. Nossa, achei linda. Ela é muito bonita. Igual no anúncio. Muito bonita essa mochilinha aqui. Ah, eu já fiquei apaixonada. Eu amei. Achei muito linda essa mochilinha. Olha o detalhe, gente. Que bonito, né? É muito linda. Aí, esse bolso aqui da frente é um bolso mais raso, pra gente colocar algumas coisinhas assim, né? Pra colocar coisas sem muito valor, né? E aqui a parte de trás, tá vendo? É a mochilinha. E aqui na parte de trás é a bolsa propriamente dita. Ela é até bem fundinha, né? Ó. E é muito massa, porque o fechamento dela é aqui nas costas, né? Ó. Ela fecha aqui nas costas. Isso é muito bacana, né? Ela é antifurso também. Ela é muito linda. Eu amei. Eu adoro a cor azul. E também, essa mochila, ela pode ser uma bolsa. Tá vendo, gente? Ela vem com essa alcinha aqui, que a gente prende aqui dos lados. E aí, ela pode ser uma bolsa também. E ainda vem com... Esse penduricalho aqui. Bonitinho. E claro que tem mais coisa dentro desse sacão, né, gente? Ó, mandaram mais um negócio de cupom aqui, né? E eu comprei uma meia calça. Outra meia calça. Já é a terceira meia calça, hein? Pra quê? Essa daqui é uma meia calça simples, fininha. Tá vendo, gente? Comum. Uma meia calça comum. Que tava baratinha. Eu não tô maluca na minha tese. Vamos ver como que fica na perna, né? A meia calça. Nós vamos ver as mais coisas aqui. Ah, isso aqui. Pera aí. Vou pegar o menorzinho, porque tem uma coisa bem simples. Legal aqui. Então, agora, nós vamos ter mais massa pra mostrar daqui a pouco. aqui, né? Ó, outro acessório, né? Eu não comprei tantos acessórios. Foi mais roupa. Mas, comprei alguns acessórios também. Olha que lindo esse cinto! Comprei dois cintos, né? Teve um lá na primeira parte do vídeo. E agora, mais outro cinto aqui. Gente, olha que lindo esse cinto! Qual é o que eu vou colocar pra mostrar pra vocês? Olha que bonito! Essa meia calça é super fininha. Ela fica muito bonita, assim. Ela fica quase transparente na perna. E parece que dá um brilho pra perna. Esse cinto é muito bonito. De uma boa qualidade. Eu gostei bastante dele. Então, tá super aprovado também. Ai, gente, fala a verdade. Tem um monte de cupom na Antin. Tem que aproveitar e comprar, né? Coisa boa. A maior parte das coisas que eu tô gostando muito. É de bastante qualidade. Olha só! Esse daqui, eu tava querendo muito. É um conjunto aqui de moletom. Gente, olha só! Ai! Isso aqui é muito caro aqui no Brasil, gente. Muito, muito caro nas fast fashions. E lá eu paguei um preço muito bom. Que jamais eu pagaria aqui. Ó! É meio aveludadinho, tá vendo? Essa calça. É um conjunto. A calça. E... A blusa, né? Essa blusinha com... Nossa! Eu amo quando tem capuzinho assim. Pera aí. Capuzinho. Vou vestir aqui pra mostrar pra vocês, né? Ai, eu amo. Blusinha assim de capuz. Moletomzinha assim de capuz. Ai, isso aqui é muito caro. Muito caro nas fast fashions. E, gente, vou dizer pra vocês. Pelo que eu tô olhando aqui. Mesmíssimo material. Sabe? Por isso que eu falo que as fast fashions aqui do Brasil estão perdendo. Sabe? Porque estão muito caras. Estão com qualidade de roupa inferior. Então, a gente corre lá pra Oxin pra comprar. Mesmo com taxação, eu tô achando que vale super, gente. A verdade é que nessa compra aqui eu não fui taxada. Eu gostei muito desse moletomzinho. Ele é bem confortável. Só que eu não gostei muito dele ser cropped. Quando eu comprei, acho que não me atentei muito nisso. Mas tudo bem. Não ficou tão cropped em mim, né? Mas eu queria que fosse um pouco mais longo essa parte de cima do moletom. Bora já abrir mais um pacotão aqui, né? Bastante roupas, meu Deus. Nem creio na vida que eu dê a louca de comprar dois mil reais em roupas, né, Shein? Gente, se eu tivesse comprado aqui no Brasil, quando eu ia comprar esse tanto de coisa com dois mil reais? Mas não ia mesmo, né? Eu tava precisando renovar meu guarda-roupa e resolvi comprar de monte, né? Aí aqui, vamos olhar o primeiro produtinho que veio nesse pacote. Poxa, olha só. Opa. Ah, essa aqui é a calça. Olha, gente. Eu vou falar pra vocês, assim, que de primeira, olhando, eu não gostei muito do tecido dessa calça, não. Ai, o tecido é bem fraquinho. E eu tenho uma impressãozinha que talvez ela seja transparente. Não sei direito. Olhando aqui, me dá uma impressãozinha de que é transparente. Aí eu não sei. Olha, ela vem com um cintinho. Vou provar no corpo, né? Pra mostrar pra vocês. Na verdade, eu não senti um pedacinho de paninho, né? Que eu achei que era bem mais bonita essa calça. No site, ó. Ela não condiz. Não é todas as roupas, gente, que são boas. Tá? Tem roupa também que é mais ou menos. Eu não gostei do tecido dessa calça, não. Vou testar. Vamos ver, né? Como que fica no corpo. Mas, assim... Essa aqui não curti muito, não. Tenho que ser sincera com vocês. Sempre sou sincera com vocês. Eu não tô nem aí. Gente, não quero nem saber. Eu não vou ficar recomendando porcaria pra vocês. Coisa ruim. Coisa que não presta. Meu caráter em primeiro lugar. Então, assim... A calça... Eu não gostei muito do tecido. Tô sendo sincera. Não sei como que ela fica no corpo. Já que eu comprei, né? Se der tudo certo, eu vou usar. Mas eu não gostei muito dessa calça, não. Mesmo assim, quase todas as roupas que eu provei até agora, eu gostei de quase todas elas. Então, pra mim, eu saí no lucro, sabe? Então, aqui no Brasil, quanto que eu ia comprar dois mil reais de roupa, assim? Todo esse tanto de coisa. De roupas, de acessórios, bolsas, calçados. Nunca, né, gente? Eu ia sair bem mais caro. Fala sério. Essa calça, ela é feia em tantos níveis. Na área do quadril, fica sobrando um monte de tecido. Não sei o que acontece. Tava elogiando tanto pra chegar nessa calça e ser essa decepção. Mas aqui, trabalhamos com a verdade. Se não é bom, não é bom. E eu vou falar mesmo. Não gostei dessa calça, não gostei do tecido, não gostei da costura, não gostei de nada nela. Porém, quase todas as outras roupas eu gostei muito. Então, eu acho que valeu. Realmente, só essa peça aqui não me agradou em nada. E claro que dentro desse sacão tem mais roupas, né, gente? Gente, ai, esse acabamento eu tava querendo tanto. Ele tava tão bom quanto no anúncio, né? Uma roupa simples, na verdade. Mas como vocês sabem, eu sou louca do vermelho, né? Quem tá chegando por aqui agora não sabe, mas vai ficar sabendo. Porque eu amo vermelho. Inclusive, algumas gurias sempre dizem aí nos comentários que eu fico muito bem de vermelho, que vermelho é a minha cor. Eu agradeço vocês porque eu amo vermelho, né? Olha só. É uma blusinha. Simples, né? Só que ela tem essa manguinha meio bufantezinho, meio princesa, né? Que eu adoro. Ai, gostei bastante. Assim, é um tecido comum, mas foi super baratinha essa camisetinha. Essa daqui eu gostei, hein? Ó. Gostei dessa daqui. Essa aqui, pra mim, tá valendo. E ela tem um decote meio coração. Vocês vão ver no corpo, né? Dá pra ver aqui, na verdade, ó. Ela tem um decote meio coração. Achei bem bonita. Gostei. Bem simples, né? Na verdade, uma camisetinha simples. Vamos ver como que fica no corpo. Mas o tecido é legal, é bacana. E a costura também parece boa. Essa blusinha é muito linda. Bem do tipo que eu amo. Com as manguinhas bufantes. O decote dela, lindo. Adorei. É uma blusinha simples, porém é super do meu agrado. Bem do tipinho que eu gosto mesmo. Vamos ver aqui a roupa que tá fazendo maior volumão na sacola. Eu nem sei como não foi cachada nessa sacola, gente. Não foi cachada nela. Sério, esse pacote não foi cachado. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Eu tô esperando demais. Ai, meu Deus. Como eu tava querendo. Olha esse pijama. Extremamente fofo. Ai, gente, olha. Ai, eu amo. Adoro essa textura aqui. Ah, que gostoso. É um pijama bem de friozinho mesmo. Esse pijama que tem essas orelhas de gatinho. Porque eu sou assim, meio criança, né, gente? Eu adoro coisas assim. Ai, muito lindo. Olha. Ai, essa aqui é a blusa do pijama. Com capuzinho, que eu adoro. E tem a calça do pijama. Olha só. E o tecido, gente. Tecido muito bom. Ó, a costura parece que é boa também. O tecido é muito bom. Ai, que fofinho. Que gostosinho. Loucura. Gente, contar pra vocês uma coisa séria. Eu comprei um pijama tipo esse há um tempo atrás, numa fast fashion aqui do Brasil. E eu fiquei decepcionada. A calcinha lá do vídeo passado, que eu falei que arrebentou, eu comprei em outra fast fashion que eu não lembro o nome. Por isso que eu não falei lá no vídeo passado o nome. Mas esse do pijama eu lembro muito bem onde eu comprei. Eu comprei na Marisa, pijama. E eu fiquei decepcionada, gente. Chateadíssima. Eu falo mesmo. Não tô nem aí. Eu levei o pijama lá pra Monte Verde. Tem playlist de Monte Verde aqui nesse canal. Playlist de viagens. Vou deixar linkado aqui pra vocês embaixo, tá? Os linkzinhos. E também vou deixar aqui no card pra vocês. Enfim, eu comprei esse pijama bem quentinho pra ir lá pra Monte Verde. O primeiro dia que eu tava usando o pijama, o pijama rasgou em dois lugares diferentes na calça. Gente, sério. Um pijama que custou R$170,00. R$170,00. Muito mais caro do que esse daqui. Eu comprei na Marisa. Provei ele pessoalmente no primeiro dia que eu uso o pijama rasga. E eu lá viajando. Sério. Eu fiquei assim louca da vida. E vocês não pensem que eu tô aqui, ai, tá metendo pau aí nas fast fashion brasileiras. Gente, eu só quero que as fast fashion voltem a ser mais acessíveis e com roupas melhores, de melhor qualidade. Porque diminuiu muito o nível das roupas, diminuiu muito essa qualidade e também aumentou muito o preço. Vocês pensam que eu não tô louca pra voltar a comprar no Brasil? Eu gosto de provar roupa antes de comprar. Tô louca pra voltar a comprar as coisas das fast fashion brasileiras. Mas precisa mudar muita coisa antes de eu voltar a comprar. Se não, eu vou continuar comprando só na Shein mesmo. Porque eu tô gostando bastante, né, da qualidade das roupas. Quase todas as roupas eu gostei da qualidade. Quase todas as roupas me serviram legal, ficaram bonitas. Eu gostei, tamanho, tudo certinho. Então, eu vou continuar comprando na Shein. A gente tem que pensar no que é melhor pro nosso bolso, né, gente? Gente, pensa um pijama macio, super confortável, gostoso. Nossa, já tô louca pra estrear esse pijama, dormir com ele. Ai, o tecido dele é aveludadinho, maciozinho, gostosinho e super quentinho. Esse pijama, sim. Olha, esse tá aprovado de verdade. Uma comprinha que valeu super a pena. Tenho novidade sobre o Remessa Conforme. Gente, desculpa que eu tô rouca, mas eu preciso muito compartilhar essa informação com vocês. Vocês se lembram que no outro vídeo, eu disse pra vocês que no dia 14 de nove, a Shein fechou o acordo com o governo brasileiro sobre o Remessa Conforme. Pois então, eu disse também que a parte do ICMS pra nós consumidores não tinha ficado muito transparente. Mas agora está. No dia 20 do nove, eu recebi um e-mail da Shein, e eu acho que todo mundo que já é cadastrado lá deve ter recebido esse e-mail sobre a questão do Remessa Conforme, de como que vai se dar essa cobrança do ICMS. Então agora, se a gente entrar lá no aplicativo da Shein, vai estar aparecendo lá no final da aba das compras um valor de ICMS, tá? E aí a Shein, a grande novidade também é que a Shein disse que vai cobrir uma partezinha das custas do ICMS. Mas é uma parte bem pequena, gente. Eu fiz os cálculos e, por exemplo, se o ICMS deu R$19, eles vão cobrir uns R$3. Sabia não? Abaixo de R$50, comprem abaixo de R$50, mas vocês têm que fazer a soma do frete, mesmo que ele for grátis, o frete da Shein é R$15, que aparece lá. Tem que fazer a soma do frete, mais o valor do ICMS, tá? E mais o valor que deu a tua compra no valor bruto, sem ser com os pontos, sem ser com os cupons, tá? Então, vai pegar o valor bruto da tua compra, vai pegar aquele valor lá do ICMS, vai pegar o valor que tá dando também do frete, mesmo ele sendo grátis, vai somar tudo isso em reais, abrir o Google e jogar lá, dólar hoje. Aí tu joga o valor em real e transforma em dólar. Esse valor total tem que dar abaixo de R$50, tá? Não é o valor da tua compra que tu vai pagar, que tem que dar abaixo de R$50. É esse valor total, que aí a gente fica isento de pagar os impostos quando chegar aqui no Brasil. Eu sempre tô trazendo as novidades pra vocês, comprei duas coisinhas, na verdade, dois pacotes aí com várias coisinhas na Shein pra testar, e vamos ver o que vai acontecer. Quando chegarem as minhas encomendas, eu falo pra vocês o que aconteceu e trago as novidades. Não acredito que vai ter que ter parte 6 do vídeo, gente, meu Deus! Nunca aconteceu isso na história desse canal. Mas eu prometo que a parte 6 vai ser a última parte, tá? E pra não perder a continuação do vídeo, ativa o sininho de notificação, que aí quando eu postar o vídeo o YouTube já te entrega, eu não vou demorar pra postar esse vídeo, o próximo vídeo daqui do canal já vai ser esse vídeo, da continuação e parte final dessas compras de R$2.000 na Shein. E, gente, tá valendo a pena demais, né? Que demais! Porque a Shein, ela vende moda, ela vende roupas que a gente não encontra aqui no Brasil por esses valores. E, inclusive, a Shein tem aquelas linhas que eu já falei pra vocês nos outros vídeos, né? Que tem aquelas coleções que são de roupas que são 100% lino, 100% algodão, tecidos nobres, sabe? E, incrível poder comprar isso com um precinho. Isso é o bichão mesmo, hein, doido! Se tu assistiu esse vídeo até aqui porque gostou, garante aquele like maneiro que não te custa nada. Um beijão e até o próximo vídeo!